E aí gente, boa de Deus! Tudo bem com vocês? Bom, o motivo desse vídeo é para responder uma pergunta recorrente que algumas pessoas me fazem. Quase toda semana alguém me faz essa mesma pergunta e eu estou aqui para responder. Um cristão pode consumir bebida alcoólica? Bom, para responder essa pergunta é bom a gente se recorrer à Bíblia. Mas antes disso é bom a gente também falar a respeito do problema, até mesmo social, que o consumo excessivo de álcool causa. Vocês sabem muito bem, se algum de vocês tiver tido esse problema ou alguma pessoa da família já teve o problema de alcoolismo, sabem muito bem do que eu estou falando, sabem a desgraça que o consumo excessivo de álcool pode fazer na vida de alguém, destruindo sua família, sua carreira, sua saúde e tudo mais. Então, é importantíssimo, antes de começar a responder essas perguntas, Dizer a todas as pessoas que ao perceberem que o álcool para você é algo cujo você não consegue dominar-se, então fuja, fique distante, não prove. E se algum dia você já teve problemas, então é aconselhável que você nunca mais chegue nem perto, porque é realmente destruidor esse vício. Mas a Bíblia diz que o problema não está no consumo da bebida alcoólica. Então, é muito importante a gente entender que as pessoas que bebem um pouco de bebida alcoólica, a sua cerveja ou qualquer outro tipo de bebida, não importando qual seja, e que conseguem se conter, essas pessoas não estão pecando. Então, é muito importante a gente saber disso, que algumas pessoas conseguem beber, consumir um tanto de bebida alcoólica que não as altere, que não mude o seu comportamento, que não as faz fugir da realidade. Mas há alguns que realmente não conseguem se conter. Então, é importante conhecer-se a si próprio. Ali em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito Alguns sugerem que ali o apóstolo Paulo está proibindo totalmente o consumo de bebida alcoólica. Mas não. O que ele está incentivando a igreja, e se vocês lerem o contexto, Contexto são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois daquele texto que você está estudando. Você vai entender que o apóstolo Paulo está ali protestando todo tipo de excessos. O que a Bíblia protesta em relação ao consumo de álcool é o excesso. Qualquer excesso na Bíblia é realmente protestado. O consumo excessivo de bebida alcoólica é um exemplo disso. Jesus transformou água em vinho. Não pensem vocês que era um vinho sem fermento. Era sim uma bebida fermentada, consumida em Israel. Eu tenho certeza ao dizer isso, porque até o próprio vinho sem álcool, Ele pode transformar-se em um problema para algumas pessoas que consumem em excesso. Gerando sonolência e outros sintomas. Naquele tempo, o consumo de vinho fermentado era uma cultura. Cabia a cada um conter-se e não se embriagar. Então, a gente precisa perceber que a Bíblia não condena o consumo de bebida alcoólica. O que a Bíblia condena é o seu excesso. Ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito que uma das características do fruto do Espírito Santo na vida de alguém é o domínio próprio, é o equilíbrio. Se tira o teu equilíbrio, te faz mal, você tem que fugir. Se te altera, se tira a sua sobriedade, se tira a sua lucidez, se te faz sentir dependente, se para te fazer rir, você tem que tomar álcool, fuja, está te fazendo mal. Eu tenho que te dizer que eu já conheci pessoas que conseguem se conter. Mas eu conheço gente que diz o seguinte, no meu caso, eu não posso nem chegar perto, porque eu sei a desgraça que isso pode fazer na minha vida. Conheça-se, tá? E depois de se conhecer, entenda. Alguns conseguem, outros não. Mas toda a embriaguez, todo o excesso, ele é um problema. E a Bíblia protesta. Um abração, sem julgar ninguém, viva a vida e siga Cristo. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,